Eu moleque é o cara escolhido Dia de baile é dia de embrasar Igual o Bruno Henrique eu tô em outro patamar Desde menor sempre medo que conserto Sem fechar na mancada saber outro fundamento Nunca vai se ligo quem tá pra te ajudar Às vezes é preciso recuar pra retornar Desafio é melhor ficar tranquilo O contato tá mais forte do que eu tô no seu nego Só pra relaxar é a brisa, levar na minha favela Hoje eu vivo mais tranquilo O contato no bolso é menor do morro Pra ZVT, o cara mais conhecido Só pra relaxar é a brisa, levar na minha favela Hoje eu vivo mais tranquilo O contato no bolso é menor do morro Pra ZVT, o cara mais conhecido Eu moleque é o cara escolhido 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 Dia de balear, dia de embrasar, engolbro e derreito eu tô em outro patamar Desde menor sempre medo que conserto, sem fechar na mão cada sabe outro fundamento Nunca mais se ligou quem tá pra te ajudar, às vezes é preciso recuar pra retornar Desafio é melhor ficar tranquilo, o contato tá mais forte do que eu não fiz o tempo Só pra relaxar é a brisa, levar a noite pra favela, hoje eu vivo mais tranquilo Contato no bolso é menor, dormo pra ZVT, o cara mais conhecido Só pra relaxar é a brisa, levar a noite pra favela, hoje eu vivo mais tranquilo Contato no bolso é menor, dormo pra ZVT, o cara mais conhecido É moleque é o cara escolhido Dia de balear, dia de embrasar, engolbro e derreito eu tô em outro patamar Desde menor sempre medo que conserto, sem fechar na mão cada sabe outro fundamento Nunca mais se ligou quem tá pra te ajudar, às vezes é preciso recuar pra retornar Desafio é melhor ficar tranquilo, o contato tá mais forte do que eu não fiz o tempo Só pra relaxar é a brisa, levar a noite pra favela, hoje eu vivo mais tranquilo Contato no bolso é menor, dormo pra ZVT, o cara mais conhecido Só pra relaxar é a brisa, levar a noite pra favela, hoje eu vivo mais tranquilo Contato no bolso é menor, dormo pra ZVT, o cara mais conhecido É moleque é o cara escolhido E o moleque é o cara escolhido E o moleque é o cara escolhido E o moleque é o cara escolhido